E na semana passada, a sortuda da promoção Meu Bom Vizinho foi a Regina Bernardina e a vizinha dela. É, a vizinha dela é a Joyce. E é o seguinte, ela foi sortuda por ser filha da dona Regina também, vizinha dela. Acompanhe a reportagem. Aqui estou para fazer a entrega de mais uma cesta da promoção Meu Bom Vizinho, em parceria com o supermercado dos Bom Vizinho. Olha, a sortuda dessa vez foi a dona Regina. E olha, gente, a melhor coisa é ser vizinha de mãe. Pois é, a Joyce, vizinha da dona Regina, também está aqui. E foi uma das ganhadoras aí da cesta. Bom, vou subir aqui para falar com a dona Regina. Dona Regina, já é o segundo prêmio, já é o segundo prêmio que a senhora ganha lá do TVC, do Grupo RCN, não é mesmo? Isso, é verdade. Maria, amei os presentes. Qual foi o primeiro presente que a senhora ganhou? Foi um Pix, né, de 100 reais. Um Pix, era da promoção Pix Verde Amarelo? Isso. Olha aí, gente, está vendo? Quem participa ganha. Então, ela está levando essa cesta, está vendo uma boa hora? Nossa, com certeza, amei, amei. E olha só, se ela está vendo que tem arroz, feijão, trigo, dá para sair muita coisa aqui em casa, hein? Com certeza. Se não fosse atrasar vocês, até furtaria um bolinho. Está vendo, gente? Agora eu vou falar com a Joyce, que é vizinha e filha também da dona Regina, que participa, assiste a gente todos os dias. Joyce, é ou não é uma cesta maravilhosa? É, é uma cesta maravilhosa. Fala para o pessoal, o que tem aqui nessa cesta? Tem arroz, tem açúcar, tem sabão em pó, óleo, trigo, feijão, tem produtos de higiene. Muita coisa, né? Dá para economizar no mês aí? Dá, dá para economizar no mês. Joyce, a gente fala, eu e o Israel que está aí no estúdio, nós falamos para o pessoal participar, esse pessoal meio que não acredita. Fala para eles que é verdade. É verdade. Minha mãe já é a segunda vez e vai continuar. Está aí. Está certo, então, Israel Espíndola e toda a nossa audiência. Olha, mais uma cesta, mais duas cestas entregues aqui para a dona Regina. E olha, a gente fala aqui direto do Santa Luzia, viu? Um abraço a todos os moradores aqui do Santa Luzia e também a equipe do Supermercados Bom Vizinho. Beijo, manda daí!